Texto 8. Ágata Sobre o marmório e o banco de onde se vê o azul do engeu e no qual estendes a alvura do teu corpo togado, dá-se por vezes uma metamorfose. As tuas veias passam azuis para o mármore, o mar refúgios vermelho de sangue e o teu rosto vira-se para o observador na sua inexistência. Ó nostalgia, que apenas me deixaste o teu anel de ágata juntamente com o dedo que ele singia sobre o banco e no entanto sinto tudo tão presente, tão real, a força bruta de continuar aqui, emerso. Poema Nono Esmeralda Eu quis-te e tu soubeste-o e por esse facto só que encontraste comprometida soubeste que me podias ter quando quisesses e mesmo que te preteste, sempre apertada, estavas por esse pensamento mesmo, para sempre, permanentemente possuída. Por isso, ao penetrares na água e ao regressares à praia, tanto podias trazer-me do fundo uma esmeralda como uma raia. Ao afastar-te, sodomizavas-te. Ao aproximares-te, ofreciaste na abertura dos lábios para sempre disponíveis na sua publicidade de ralvas preparadas para se fecharem sobre o desejo. Não tinhas fogo, apenas tentavas desembraçar das pernas as algas nervosas que, verso a verso, te enrodilhavam progressivamente nas estrofes como uma destreza de enguias. Texto 10. Jadaíte As minhas mais permanentes companheiras são as árvores que avisto do meu escritório em casa quando estou sentado na longa secretária em frente ao computador com os livros à volta e as estantes em frente rodeado de aparelhos e de vasos pequenos receptáculos de memórias. A família, poderia dizer. Ao olhar para a esquerda na direcção da janela lá estão elas como sentinelas da própria distração. Isto é algo que dá um conforto imenso até porque variam muito de aspecto e de tom ao longo das horas, dos dias, das estações tentando, perdão, perdão, chegando a brilhar como uma cor verde de lagarto exótico vindo de outro hemisfério e lembrando até por vezes o esplendor polido da Jadaíte. No meio da leitura dos livros estas coisas cintilam como surpresas como pequenas aparições impléveis. A sua presença é, aliás, uma garantia de estabilidade de que a vida, apesar de todos os estremeções e às vezes o vento vindo do mar abana-as com muita violência mesmo assim permanece e o coração continua a bater à cadência do relógio de corda da regularidade com que passam graças ao longe do ritmo com que as estantes seguram as lombadas e as jarras à disposição das flores secas a estética das pequenas coisas. Por outro lado, não há dúvida de que se trata também de uma pintura de uma verdadeira pintura a óleo de maneira que quando uma imagem é assim tão invasora permanente e bela contém todas as outras e portanto estar aqui sentado é como percorrer os mesões do mundo peça a peça sala a sala cidade a cidade uma paz, costuma-se dizer interior vai-se depositando a cada passo à medida que se caminha sobre uma espécie de caruma e ela traz um som e um cheiro da infância quando íamos para os pinhais a correr em ânsia e indefinida são basicamente pinheiros bravos altos o que para os fitar às vezes lembro-me deles de que possivelmente estou a perder qualquer coisa concentrando-me apenas na minha ação numa atenção que me transporta que me leva a não parar durante horas seguidas me obriga a levantar um pouco a cabeça desenham, por assim dizer, no topo das copas uma linha ondulante que ora sobe, ora desce como um fragmento de pauta mas há outras árvores em planos situados mais abaixo redondas eventualmente cobertas de flores plantas diversas e canaviais talvez resquícios do jardim botânico que de antes chegaria até aqui e umas casas baixas com hortas onde passam pessoas cujas vozes às vezes se ouvem juntam-se de vez em quando num pequeno largo que eu só vestaria plenamente de outra janela e ali rezam e cantam a Nossa Senhora isto existe aqui mesmo ao pé prova de que não me engano é que por alturas da Páscoa, creio já tenho visto um cortejo de gente a passar com uma imagem sobre um andor na rua lá em baixo agora, quando ouço isso já não é novidade não me levanto daqui não interrompo o meu trabalho e penso-ló, só lá vai a população a celebrar passou mais um ano é internecedor o tempo a maneira como é escandido os ritmos a simplicidade das tarefas das idas e vindas e olho a vestação a minha companheira mesmo que enagrecida pela noite desfocada pela luz dos candeeiros que abre pequenas clareiras ou aulas de visão com uma certa cumplicidade e tolerância para com os seres humanos a alma deixa então os pequenos insetos notíveis alimentarem-se sob a caruma como um musclado e calmo de facto, quando anoitece sei que as árvores continuam lá porque voltam a aparecer alinhadas no dia seguinte como uma caravana que estivesse fotografada sempre na mesma posição ao posse sublime apenas variando a paleta de luz que a vai iluminando ou apagando conforme entre elas é frequente uma luz aparecer ou desaparecer já me tem lembrado alguém que ao longe estivesse a fazer sinais de luz como um barco perdido no mar ou um farol mas devo reconhecer que é muito provavelmente um candeeiro de estrada mais longínquo e que a ondulação das copas é que causa esta intermitência isto é o facto de tão depressa esse brilho surgir como não às vezes lembram um pouco aquele quadro de Magritte que representa uma casa entre árvores cujas luzes no interior já estão acesas com o secretismo das janelas à noite e no entanto no céu por cima delas resplandece ainda a luz do meio dia mas não sei porque faço esta associação de imagens outras vezes já a grande vozearia ao longe são imagino pelo tom pelo tipo de tom que os gritos adquirem apesar de estarem voltados para o outro lado do vento os estudantes provavelmente vestidos de preto reunidos repetindo as mesmas frases não sei bem o que talvez tenham bebido e celebrem também com os seus signos e ritmos próprios qualquer coisa algo que é sempre preciso necessário o acontecimento e a sua desmedida na verdade as ruas paradas apenas rodeadas de muros e cebes antigas parecem ser em geral insuportáveis para as pessoas que correm na obsessão de se divertir apenas os pintores os poetas demoram mais o olhar mas disfarçadamente para que os vizinhos ou os que vêm à janela não os confundam com gente que não está bem em si nem desempenha qualquer função previsível classificável por mim nos últimos dias tenho recolhido no chão da rua num preciso sítio onde está uma árvore frondosa uns frutos grandes que emagrecem e tombam por essa ocasião do outono tenho-os aqui à minha volta em vários suportes creio que são infrutecências que formam favos ou reentrâncias no seu corpo todas voltadas para cima e dentro deles brilham como que espreitando pequenas intumiscências muito vermelhas parecem reconhecidos por terem sido assim resgatados do sol da inevitável decomposição também os contemplo e pergunto se eu tivesse pupilas as quais nunca observei atentamente feitas de jaspe puro extremamente liso o que veriam os meus olhos poderiam eles então erguer aqui com esses frutos negros a magnitude de um rosto ou pelo menos as suas sombras verticais texto 11 malakite cheguei a uma terra marítima onde só havia mulheres e pássaros costeiros agarrados em cachos nas falésias inabriado inabriado do iodo intenso do atlântico entrei num bar onde me puseram sobre a mesa dois ovos de raivota ou seriam de albatroz em novo cheguei a querer ser naturalista e uma garrafa de cerveja coberta de pó que faço eu com isto perguntei e é se queres responderam abrimos uma exceção para ti por seres o primeiro que chega aqui há muitos anos acabei por ir para a rua onde passavam quadros de delvô com figuras estas num tom azul levando grandes toalhas bordadas com mantos arrastados pelo chão e dirigindo-se sempre para o horizonte em total nudez com aquele característico tom lívido e determinado perguntei como podem vocês viver aqui sem um homem onde estão os que pescam no alto mar uma das figuras voltou-se e como não parecia ter olhos não sei se me encarava disse apenas possuímos tudo o que precisamos a ilha está cheia de amatite não há alto nem baixo mar o que vês como paisagem é só cenário a noite principiava anunciar-se embora fossem apenas 4 da tarde e eu comecei a temer não encontrar alojamento achar-me em atraso para qualquer obrigação destas que as pessoas estão sempre a marcar-nos como inadiáveis ou ter perdido ou ter perdido o telemóvel objeto que quando se extravia fica logo cheio de protuberâncias de mensagens e de contactos ou ter enfim era uma inquietação que se me instalava como se fosse o ruído do meu corpo ao longe há que ligação à internet perguntei mas nessa altura já todas as figuras tinham decorrido e via-se apenas os candeeiros de gás acesos que se levavam reverentemente à minha passagem para onde me dirijo pareceu-me que estas palavras estavam a sair da minha boca mas arrastando as sílabas tão pesadamente como se fosse uma saliva doente ou o voo de um bando de corvos voltando ao seu pôs nas árvores para se aguentarem nos ramos de espíritos como grandes frutos negros tenho sede a boca sabe na iogurte sinto dificuldade a engolir disse para a rua como se esta fosse uma presença importante decisiva um louco onde o meu apelo encontrasse acolhimento nos olhos abriram-se duas janelas que projetaram uma luz sobre a calçada o jantar já está na mesa ouvi dizer mas aí percebi que era de certo uma alucinação todas as mães que tivera umas boas outras más tinham morrido há muito e os seus túmulos encontravam-se bastante longe da ilha léguas e léguas afastadas na bruma quem sabe se boiando no mar como caixões naufragados essa certeza era até a única bagagem que trazia comigo além do computador portátil e de uma mochila que tinha tecido ganha num supermercado dirige-te ao vale que está ao fundo da rua sempre andando a direito pelo meio dos campos insinuava a ortografia de um papel pregado numa parede há pouco tempo porque ainda dele escorria um pequeno fio de sangue vivo mas como se estou tão cansado e já fiz quase todas as viagens que eram obrigatórias posso provar isso com os carimbos do passaporte tudo o que quero é um sítio onde posso escrever o meu livro porque me prometeram que depois de centenas de provas e testes e formulários preenchidos depois de responder a milhares de indivíduos que me vinham fazer perguntas depois de ter de passar por toda a espécie de expedientes e de truques eu tinha finalmente direito a uma ilusão de existir por mim a uma pausa para escrever o meu livro havia muitas pessoas no meu caminho perdão havia muitas pessoas no meu passado é verdade e o que imaginei sobre elas vai ser a matéria-prima que vou usar é o meu ato de redenção preciso de um sítio uma morada certa onde me sento para não mais me levantar até que tenha qualquer coisa digna de ser apresentada obra que se agitada da praia faça parar algo qualquer veleiro um transporte que me leve de novo para o editor depressa compreendi que apesar destes pensamentos estava já muito a caminho do tal Val porque essa era a única direção a que levava aquele verdadeiro débil de ruas de casas todas iguais com as suas cortinas de rendas bordadas nas janelas uma pessoa que chega a uma terra desconhecida precisa de ter uma orientação uma palavra escrita no pó que se apinha ao lado dos passeios qualquer sinal que lhe permita seguir uma narrativa senão as frases perdem-se em detalhes e as forças acabam por sussurrar bem-vindo ao Val em que dia e noite nós os que perdemos tudo menos a força muscular damos à manivela incansavelmente estava escrito abeirei-me da imensa cratera qual vulcão onde fervilhava uma multidão de monstros em incessante suor eram feitos de partes de corpos de várias espécies cada qual produto de uma combinatória infinita e um deles que era apenas composto de dois braços escrevia incessantemente nas paredes onde os outros dia e noite exploravam a malaquite por aqui não passou o sábio Leneu ficámos desprevidos de taxonomia comecei a pensar que tinha ido parar ao sítio certo que era mais interessante e diversificado o que alivia do que toda a minha experiência anterior senti-me jovem veio uma aragem com essa sensação e só então dei pelas mulheres para contar mesmo com verdade apenas a mais próxima se distinguia claramente mas pareciam todas de cores verdeada e davam a volta ao rebordo da cratera em roda interminável como que concentrada no que se passava lá em baixo enfim um cenário fora do vulgar e à primeira figura chegou-se um monstro apenas constituído por uma bandeja horizontal e debaixo desta duas enormes patas com garras arcoçadas que lhe permitiam trepar a falésia com extraordinária rapidez ah encontraste o que interessa disse a mulher e começou a tirar da bandeja pedaços muito polidos de mineral ocorrências raríssimas de certo e com elas foi tapando todos os orifícios do corpo escolhendo cuidadosamente peça a peça orifício a orifício e antes de fechar a boca sobre uma amostra decisiva articulou ainda a seguinte frase que parecia ser dirigida a mim não queremos aqui escritores gente que se alimenta do suor humano para contar histórias que pretende cheias de vida mas só arrasta cadáveres atrás de si peças mudas para serem lidas fechadas no papel desaparece não vês que estamos em plena furição desloquei-me então às arrecuas até à praia perfurando o cenário tropeçando em bandos de morrushos escorregando em algas e jurando a mim próprio nunca mais escolher temas litorais como este as marinhas estão muito vistas e ninguém quer mais contemplar superfícies tão extensas ainda por cima deixando cabelos no horizonte sinais de indefinição texto 12 Serpentina Não te cansam os dias esta rotina de escutar o corpo de estar sempre a pensar de termos de cumprir tantas regras e ritos de responder a tantas solicitações de um mundo exterior esta suspeita de que por mais que procuremos jamais encontraremos e de que a nossa própria natureza é precisamente a de não poder encontrar às vezes entrevejo o teu volto a acercar-se de uma janela e imagino é ela finalmente chegou e vai continuar a aproximar-se inexoravelmente do parapeito deixando atrás das espadas brilhantes séculos e séculos de saber e astúcia para executar o gesto definitivo a consegnação da paixão mas qual? Traz os tornozelos ornados de pérolas traz o seu colar de serpentina que é aquele com que o ser se aproxima do dragão colorido o bicho que estica a língua enorme dos paradoxos e nos sorve para dentro de si ela é a única capaz de o olhar frente a frente de o fazer ajoelhar no chão domesticado de lhe separar as cores e julgo acreditar mas põe-se a noite dentro da sala e o corpo entrevisto continua ainda o seu movimento hírito soberano percebo quanto um trajeto pode marcar a beleza dos eixos verticais daqui a quanto tempo se saberá porém o seu desfecho só ouço a caminhar pelo corredor que vem do fundo negra uma máquina de costura antiga com o som de estar a trabalhar com aquele matraquear das agulhas no vazio como se fossem passos de uma avó grande de um vulto castigador e de pesadelo está tudo tão parecido com o nada tão em sossego entre esta desinquietação das coisas que é esse tudo é a cor são as arquiteturas é a luz e o calor que irradiam da serpentina que saem de todo o quadro afirmo perentoriamente como se o pudesse fazer do resto não sei o texto é opaco resiste como um cão danado a que se lhe tira o segredo de entre as sílabas aceradas só sabe afirmar mesmo quando duvida com uma tenacidade surpreendente sustentando perdão sustentado numa gramática eterna e insondável parte 4 pedras preciosas vermelhas ou rosa texto 13 coral não sei como pedir-te a unidade um eixo que me oriente a ti que te desdobras e expandes rostos para todo o quarto existirá ainda algo que eu possa tratar por tu fora deste texto encapsulado estarei a ser vítima dos erdijos que devolvem a mesma pergunta onde encontrarei partes de tri que possa recompor com cola e tesoura num entretém de bricolage nos coordinados nos restos por trás da cabeceira haverá mundos que se abrem para além das janelas disfarçadas pegam em coisas para me agarrar a algo de palpável a viscosidade líquida de nervos os tendões que sobem as sinapses coloridas coladas à ponta dos dedos excregencias úmidas escorregadias que tento afastar vejo narinas a pairar no ar e delas saem asas de borboletas lentejando há botões de flores caindo dos papéis de parede do quarto contigo há dias acumulados na planta dos pés nos atacadores das sapatilhas e se ao abrir um gavetão pesado encontrar esboços antigos do corpo humano músculos costelas contorcendo-se sobre o forro de papel amarelecido vejo os dedos que se esticam para encontrarem as pernas a sua tensão elástica rasgada ao centro por um cordão de sentido deito-me no teto tento agarrar-me a um espelho que havia na infância há uma série de pessoas mortas lá encostadas a dormir nuvens deslizam para um fundo de quadro como se estivessem ainda presas à lógica do tempo procurando um ponto de fuga que se tenha esquecido debaixo da cama há uma pista onde alinham filas e filas de figuras que vão partir para os terminais do coral carregando de antemão as lembranças que hão de trazer dos litorais há armações inteiras de cabelos com uma personalidade muito própria quando deslizam de um lado para o outro numa dança de cabides numa voluptosidade antiga aqui existem candeeiros que se mantêm acesos há milénios mas será que fora do texto decorrem ainda dias e noites na sua sucessão natural ruas pessoas caminhando para os seus fins é liso liso este mundo onde a tua expressão ficou prometida no reflexo que já as susteve na casa de banho azulada as paredes as paredes parecem de um barro mole como se ao serem pressionadas abrissem ocos e mesmo desvãos que levassem a fundos de escada em caracol mas não serão também uma ilusão literária uma cena de um filme já escrito que tenha acabado por absorver o guionista para dentro da película as sombras brincam fazem jogos no chão tecem e destecem os tapetes da noite as esperas da insónia quando de dentro dos armários saem as avós antigas quem me transportou até aqui dá-me uma tesoura cola e muitas folhas de papel se tu ainda existes se ainda és real por forma a fazer a haver um tu do outro lado que escuta o meu apelo comunica por favor esta mensagem à terceira pessoa do plural quero estar sozinho sentado no meio da tontura circundante entretido a consertar o mundo farto de aturar os verbos em todos os seus tempos e declinações agora desejo só assistir no espelho ao lento e imperceptível crescimento do coral fazendo recortes texto 14 jaspe esta é a história do indivíduo que procurava uma mulher tão ansiosamente tão desesperadamente tão desastradamente que estava sempre a tropeçar a meio da sua pergunta eu explico eu explico estou aqui para isso chegava por exemplo a uma aldeia e dizia ao primeiro habitante que encontrava a porta da sua casa não sei porque as pessoas nas histórias estão sempre onde é preciso em geral a porta de casa talvez para que a narrativa se possa dar viu viu por aqui uma mulher sentada de costas como respondia o interlocutor na sua língua local ininteligível outras vezes interrompiam os jovens que se estavam a beijar há muito tempo numa praça cheia de gente mesmo diante da objetiva que mais tarde eventualmente os tornaria ícones da fotografia moderna e questionavam viram por aqui uma mulher com uma trança longa uma trança para a ida de um metro que quando sentada de costas lhe ultrapassa o plano das nádegas mas como são as nádegas perguntavam em uníssemos amantes para dentro da boca um do outro e a solução assim não podia surgir ou pelo menos ao indagante ela não se lhe afigurava fácil de qualquer modo e ao contrário do comum das pessoas não desistia nem nunca se cansava porque a procura daquela mulher era a sua procura fundamental quer dizer era como se fosse ao mesmo tempo a sua profissão e o seu hobby essas coisas pelas quais as pessoas às vezes acabam por escorregar à beira de abismos aparecendo intactas do outro lado dirigiu-se então a um especialista em ciências de informação e comunicação destes que agora surgem com frequência sempre afastarem a ponta da gravata de cima do teclado e pediu-lhe é possível encontrar uma mulher sentada sobre as pernas traçadas e tendo como envolvente um ensole cuidadosamente dobrado que se acha nua de costas e possui umas tranças pretas longas etc o técnico consultou o sistema e disse falta o código para o e etc como perguntou a tónica do requerente como é possível que um simples etc um apêndice da frase impeça tudo quer que descrevem por menor o que em vez de etc podia ter dito ou seja uma imagem exata do que procuram não informou o informático com a autoridade de quem fala em nome de um sistema universal as suas descrições apenas trariam em redundância sombras que tapariam a clareza modular pretendida sem o etc ou melhor sem o código do etc nada feito ora o tempo para obter expirou porque devia ter sido pedido logo no fim da sua frase anterior mas eu não sabia dessa rega respondeu o nosso homem ninguém me preveniu e acrescentou numa súbita revelação jaspe o código só pode ser jaspe porquê perguntou ainda o sistema ou o técnico pois homem e máquina eram só um porque foi esse o título que eu escolhi para esta operação de busca e para o texto que há de escrever jaspe a mulher de costas tem olhos cor de jaspe é esse o código negativo foi a resposta obtida o texto não acaba ainda nesse ponto o código irreconhecível a única coisa que lhe posso aconselhar é a seguinte voltar ao início da procura recomeçar tudo outra vez há sempre uma solução estamos aqui para atender toda a gente além das fact frequently asked questions há sempre uma linha de recurso para os restantes o modelo é pois inclusivo e infalível e começou a cantar the answer is blowing in the wind de Bob Dylan com ar de ser a música e imagem de repouso do sistema automático o homem disse uma palavra em estónio começada por uma consoante esperando que não houvesse sobre ela uma regra para apanhar a pessoa desprevenida atravessou a estrada que dava acesso às vias de escoamento da capital e encontrou um camionista que se encontrava parado na fila há duas horas aguardando pela sua vez de proberir um pouco mais sobre o asfalto e decidindo-se a tirar em fim do bolso do casaco uma foto ao que muito prezava e a expô-la assim a invernia virou-a para o camionista e perguntou conhece esta mulher é vital para mim também para mim respondeu aquele para surpresa de ambos isso é uma foto de uma fulana de leste que uma vez se me enfiou no meio da carga e foi um grande trabalho para atirar de lado tinha uns belos olhos de jaspe mas como não era portadora de visto nem de ninguém que a orientasse ficou pulada ao orano farpado da fronteira onde acabou por ser iratificada como iratificada que quer dizer com isso gritou um interrogante com um ar que a um turista pareceu já algo alucinado interprete como quiser foi uma cena muito bonita com ela iluminada em forma de cruz grega lembrava uma imagem de Cristo no seu máximo apogeu mas em jeito de ícone ortodoxo era uma mulher de fronteira uma mulher jovem com olhos de jaspe o que juntamente com a noite o frio o óleo que escorre daquelas paragens o azul intermitente das lâmpadas dos carros de polícia os homens que circulam permanentemente fora de horas fez com que enfim tudo aquilo fosse o mais esplendoroso que se podia esperar e acrescentou se quiser venha comigo suba para o meu lado tenha aí uma foto parecida com a sua que me faz com depanhia quando atravesso a Europa o senhor está-me a mentir afirmou o indagante isto que trago é apenas uma simples foto tirada da internet de um site vulgar de fotografias de mulheres nuas sem dúvida procuramos ambos o mesmo venha comigo insistiu o camionista ao trapar para o assento direito ao do tiro e ao contemplar para a primeira vez a mesma foto mas de frente o indagante sentiu-me um imenso inexplicável alívio afinal estar face a face com o invisível ou com o que se procura é uma coisa hoje em dia vulgar mesmo num qualquer veículo pode-se não andar ficar inteiramente no mesmo sítio de um mesmo lado de uma certa fronteira suspensa nas cores e nos sons mas não há atropissões nem ansiedades cada um olha de frente de forma precisa o sentido que escolhe e existe sempre um ecrã um outdoor respondecente passando a todo o momento as palavras do dicionário de A